Eu Sou Tua Menina Eu Sou Tua Menina Eu Sou Tua Menina Eu Sou Tua Menina Deixei de ser garota de programa Deixei de ser uma qualquer Pois eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei e quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente Liguei e marquei um novo encontro no quarto escuro pra gente E aí